A Sociedade Beneficiente Israelita Albert Einstein é uma instituição verdadeiramente filantrópica, é uma instituição de excelência e que será um divisor de águas na gestão do nosso Hospital de Urgência de Goiânia. Trará inovação, trará segurança para o paciente, humanização e eficiência na gestão. Será realmente uma grande revolução para o sul de Goiás. Embora o recurso tenha sido depositado para o Instituto SEM, todo o recurso para o pagamento dos direitos dos trabalhadores será garantido pelo governo de Goiás. Então, nenhum dos trabalhadores deixar de auferir todos os direitos que tiverem durante esse tempo que trabalharam ali. E a outra questão que a gente queria trazer também é que todos esses profissionais poderão ser absorvidos pela instituição Albert Einstein. Dessa forma, continuarem prestando os relevantes serviços que sempre fizeram para o nosso Hospital de Urgência de Goiânia. Nós já estamos há aproximadamente um mês com a nossa comissão de transição dentro daquele hospital, fazendo diagnóstico já na farmácia, no centro cirúrgico, na nutrição, verificando as questões inclusive da informática. E com a chegada agora do Einstein, nós faremos esse diagnóstico de modo a verificar um plano de ação para estar atuando em todos esses pontos. Então, nós vamos estar fazendo todo esse levantamento e criando um plano de ação para que a gente possa estar dando as respostas, garantindo a segurança e a qualidade da assistência naquela instituição. A gente estava fazendo a transição do contrato emergencial do Instituto SEM até a finalização do chamamento regular. Entretanto, devido às questões que a gente veio enfrentando com o Instituto SEM, inclusive uma das notificações era praticamente de abandono do hospital, a gente perdeu a confiança em manter essa transição por mais um mês, um mês e meio, para a assunção definitiva do contrato regular. Por esse motivo, nós convidamos a instituição Albert Einstein para estar assumindo também o emergencial para que essa transição seja feita até a assinatura definitiva do contrato regular. Então, dessa forma, o Einstein já assume de forma emergencial. Nós vamos fazer todos os levantamentos que precisam ser feitos até a assunção definitiva do contrato regular. Mas não há nenhuma diferença com relação à assistência. A assistência vai ser a mesma, a gente só precisa realmente de garantir essa transição até a assunção regular. O contrato emergencial, ele segue o mesmo padrão do contrato emergencial que estava assinado pelo Instituto SEM, sem nenhuma diferença no valor a ser repassado, nem das metas a serem atingidas. O Instituto SEM teve seu contrato de emergência suspenso e, a partir de agora, a gente vai começar a fazer as apurações de todos os recursos que foram repassados, a assunção que o Estado de Goiás teve que fazer, inclusive com a questão das rescisões, que não havia esse recurso suficiente nas contas do SEM. e, a partir desse encontro de contas, havendo valor a mais, que ele seja ressarcido aos cofres públicos. Ou seja, o Instituto SEM será responsabilizado e terá que devolver, recompor todo o desfalque que estiver causado no erário público.